Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Bem vindas a mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje gente é cozinhando comigo o nosso almoço de hoje, de terça-feira Eu espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, comentar aqui abaixo, compartilhar com as amigas e bora conferir o nosso almoço Bom gente, hoje eu vou fazer panqueca, eu tô com muita vontade de comer panqueca, então vou fazer panqueca com recheio de carne moída, tá bom? Então bora lá conferir como é que eu faço as panquecas Bom meninas, a primeira coisa que eu vou fazer é o molho da carne moída, se você não quiser fazer recheio de carne moída, você pode fazer de frango desfiado também, tá? Eu gosto mais da carne moída, então vamos lá Vou colocar um pouquinho de óleo E o meu temperinho caseiro também Vou colocar o restante que tem aqui E já colocar a carne moída Vou colocar o sal Firmeza do reino E corante Agora eu já deixo cozinhar a carne moída Daqui a pouco a gente volta com ela pra finalizar Bom meninas, agora eu vou preparar uma saladinha de alface, espinafre e tomate Meu alface e meu espinafre já estão lavados e higienizados Eu amo essa saladinha que já é mais fresquinha e combina também, né gente, com panqueca Bom, eu quero ficar boa A questão founding é o outro O único que eu acho Ó, gente, eu vou temperar agora a salada Com azeite Sal Se você quiser colocar limão também pode colocar, eu não vou colocar não, tá? Vou deixar só com sal e azeite mesmo E tá prontinha a nossa salada Ó, gente, nossa carne moída já tá fritinha aqui E agora eu vou adicionar o molho de tomate, tá? E agora eu vou adicionar o molho de tomate Ó, gente, deixei bem com molho, tá vendo? Que eu gosto bastante na lasanha, na lasanha da panqueca E é isso, agora a gente vai fazer a massa da panqueca Bom, gente, no liquidificador eu vou colocar uma colher de óleo Uma xícara, na verdade é 3 quartos de xícara de farinha de trigo Uma xícara de leite E 3 ovos E sal à gosto E, gente, na minha receita também eu gosto de colocar um pouquinho de mussarela Só um pouquinho, tá? Agora é só bater isso tudo Bom, meninas, agora pegamos uma frigideira E eu não ponho óleo, tá, gente? Eu deixo ele esquentar bem Na hora que eu tiver que ela tá quente Eu já coloco uma concha da massa também Bom, meninas, fogo baixo já E já tá quentinho Agora eu já vou colocar a minha massa Bom, meninas, fogo baixo já E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bom meninas, é hora da montagem das nossas panquecas. E eu vou começar agora colocando bonitinho. Já peguei a travessa aqui de vidro. Os meus discos não ficaram muito bons, mas tá bom. Vamos lá começar então. Essa última aqui, gente, ficou com a massa a mais, por isso que ela ficou mais grossa. Ó, então porque eu quero em ti... Ai, ai, ai... E aí E aí Tchau. Ó, gente, ficou pronto, né? Já enrolei todos. Esse aqui ficou enorme, então ele ficou bem difícil de coisar, mas as massas também não ficaram muito bonitas, mas tá bom, o que importa é o gosto. E aí agora, gente, eu venho com o restante do molho e venho passando assim por cima, ó, das panquecas. E depois eu venho com queijo mussarela pra finalizar. E agora eu coloco no forno até derreter o queijo, tá, gente? Bom, meninas, almoço finalizado, o arroz eu já tinha de ontem, a saladinha e a nossa panqueca, olha que linda. Meu Jesus amado, olha, muito queijo. E agora bora almoçar, né, gente, nessa terça-feira. Bom dia, está lindo, vou até mostrar pra vocês. Olha, esse céu azul, gente. Deus é maravilhoso, né? Eu amo chuva, amo frio. Mas também amo esse sol lindo azul. Bom, meninas, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado de ter preparado o almoço de hoje comigo. E não esqueça de deixar o like, tá bom? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus no beijão. Tchau, tchau.